Olá amigos mamíferos, aqui quem fala é o Dom Foca e hoje iremos dar continuidade a nossa série sobre história antiga. Hoje falaremos da Batalha das Termópilas, um dos conflitos mais épicos da história do homem, então se preparem e vamos nessa. O Império Persa havia sido derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona, porém o Imperador Dario jurou vingança e passou a preparar o maior exército que o mundo antigo já havia visto. Contudo, revoltas dentro do Império atrasaram os planos persas. A morte inesperada do Imperador Dario foi um duro golpe, porém seu filho Xerxes assume o poder e sufoca as rebeliões. Agora o novo imperador está livre para pôr em prática os planos de seu pai. Passaram-se 10 anos desde a derrota em Maratona, mas agora os persas põem em marcha seu gigantesco exército rumo à Grécia. A mando de Xerxes é construído uma ponte flutuante que ligava a Ásia e Europa. Por ela o colossal exército persa atravessou o estreito de Elespondo. A frente do exército, emissários exigiam a submissão das cidades gregas ao Império Persa e assim elas seriam poupadas. O emissário exigia dos gregos uma oferta de terra e água. Após ouvir os emissários, os espartanos jogaram-nos dentro de um poço e disseram que agora eles poderiam ter toda a água que quisessem. Os gregos se reuniram na cidade de Corinto e formaram uma grande aliança para tentar deter o avanço persa. Os atenienses, comandados por Timístocles, usariam sua poderosa esquadra para combater os persas por mar. Enquanto Leônidas, o rei de Esparta, lideraria as tropas terrestres e tentaria bloquear os persas nos portões de fogo das Termópolis. Contudo, a cidade de Esparta estava celebrando a Carnéia, que era um festival religioso que proibia atividades bélicas durante sua realização. Leônidas consulta o oráculo de Delfos, que lhe diz que apenas o sacrifício de um rei herdeiro de Hércules poderia deter a fúria dos filhos de Perseu. De acordo com a mitologia grega, o herói Perseu teve muitos descendentes. Alguns deles deram origem a um povo que recebeu o nome de Persas. Já os descendentes de Hércules reinavam sobre Esparta há séculos, e assim Leônidas percebe que seu destino era marchar contra as xerxes. Impossibilitado de levar todo o seu exército, Leônidas leva apenas 300 soldados de elite como sua guarda pessoal. No caminho, ele foi arregimentando mais soldados entre as demais cidades gregas. Estima-se que Leônidas conseguiu reunir um exército de 7 mil soldados de origens distintas e os dirigiu ao desfiladeiro das Termópolas. Os espartanos se posicionaram próximos aos portais de fogo, uma faixa tão estreita do desfiladeiro que a superioridade numérica do exército persa seria neutralizada. O gigantesco exército persa se aproxima. São mais de 300 mil soldados. Xerxes envia um emissário ao encontro do rei espartano. O imperador propõe a Leônidas que os espartanos se unam aos persas, e assim eles exerceriam poder sobre toda a Grécia em nome do império persa. O rei espartano recusa a proposta de Xerxes, e o emissário lhe faz uma ameaça. Nossas flechas serão tão numerosas que cobrirão o sol. Tanto melhor, combateremos as sombras. A batalha tem início. Devido as paredes de lança das falanges gregas e um espaço estreito para manobrar, a poderosa cavalaria persa se torna inútil. A chuva de flechas é intensa, mas os grandes escudos gregos tornam o ataque ineficiente. Os persas não tem alternativas se não mandar-se um infantaria para o combate corpo a corpo. A formidável falange formada pelos róplitas espartanos, repeliu onda após onda de ataques persas, derrotando inclusive a divisão de soldados persas conhecidas como imortais. Xerxes estava sendo humilhado por um punhado de gregos. A estratégia grega parecia funcionar perfeitamente. Contudo, os espartanos foram traídos por um grego chamado Efiates, que indicou aos persas rotas usadas por pastores, que contornavam as defesas gregas. Ao perceber que seriam cercados, Leônidas libera os demais soldados gregos para que batam em retirada para evitar um massacre. Leônidas, seus leais soldados espartanos e cerca de mil soldados gregos que decidiram não partir se preparam para o combate final. Mesmo cercados, os gregos lutaram bravamente, mas não conseguiram evitar o massacre que se seguiu. Após o final da batalha, Xerxes empalou a cabeça de Leônidas em uma estaca e desfilou o vitorioso rumo a Atenas. A vitória persa teve um alto custo, tanto em vidas quanto em recursos, além de conceder sete dias de vantagem para os atenienses se prepararem para os combates que viriam. Leônidas e os trezentos espartanos se tornaram mártires, seus feitos heróicos até hoje são estudados e celebrados. E aí pessoal, o que vocês acharam desse novo episódio? Deixem suas críticas e sugestões nos comentários e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, facebook e twitter, links na descrição. Um abraço de foca e até a próxima! Um abraço de foca e até a próxima!